Vamos agora conhecer um pouquinho da história desse homem de Deus, o nosso irmão Nilson Daniel empresário aqui de Camaçari e ele conta o que Deus fez em sua vida Roda aí o quadro Quem Era Eu, Nilson Daniel Olá, meu nome é Nilson Daniel Rodrigues, sou natural do Rio de Janeiro e estou aqui para contar a minha história de vida para vocês, o que Deus fez na minha vida Eu vim do Rio de Janeiro com minha mãe, minha mãe separou do meu pai e vim morar aqui na casa de uma tia minha Fiquei bastante apreensivo, porque minha mãe sempre discutia com meu pai e era uma briga tremenda lá no Rio e eu pensava de uma maneira que eu não queria isso para a minha vida eu não queria isso, eu não queria casar e fazer o mesmo que o meu pai fazia brigava, meu pai bebia muito, né? e já chegava em casa e brigava com minha mãe, era soco, era terrível, era uma coisa terrível e minha mãe veio para cá, para a Bahia e eu que já gostava da Bahia, então vim com ela, né? Eu fui fazer um trabalho em Candeias, num bar, fiquei um tempo lá em Candeias, nesse bar, né? Depois minha mãe foi embora, eu fiquei, resolvi fazer minha vida aqui na Bahia e encontrei uma pessoa que eu fui morar em Salvador, morei sete anos com essa pessoa aí não deu certo, conheci minha atual esposa que é Miriam Rodrigues, né? e nesse meio tempo, nesse meio tempo eu fui morar em Salvador, fui trabalhar em Salvador já que eu trabalhava como corretor de seguro, trabalho até hoje como corretor de seguro e conheci um grande amigo, né? que quando ele morava em Candeias, né? a gente saia junto, brincava junto e tal e esse amigo eu encontrei, encontrei ele em Salvador e ele me fez uma proposta para trabalhar com a esposa dele, que é Duzinha fiz esse trabalho lá com ele, fiz esse trabalho com a esposa dele, né? e esse trabalho rendeu muito fruto, né? rendeu muito fruto, mas foi muito sacrifício conseguir as coisas já que eu morava de aluguel, né? e teve um momento na minha vida que foi muito difícil foi aí que eu encontrei Jesus, né? nesse momento difícil porque a proprietária do imóvel estava cobrando o aluguel do imóvel e eu sem saber o que fazer, né? sem dinheiro, dependendo de fechar um negócio naquele dia e naquele dia eu fiquei esperando, né? para fechar esse negócio e quando estava já para fechar o cliente falou que não ia fechar nada e aí eu liguei para casa, né? e minha esposa atendeu e a proprietária do imóvel estava lá eu chorei bastante minha esposa chorou porque a gente estava numa situação difícil e isso aí foi muito doloroso para mim muito doloroso porque eu me via incapaz de resolver esse problema e diante dessa situação teve um domingo que minha esposa me convidou para ir na igreja ela me convidou para ir na igreja eu fui, né? e eu aceitei a Jesus como salvador ela aceitou também nos batizamos, né? nos batizamos e isso foi muito bom para a minha vida porque houve um crescimento muito grande em conhecer Jesus em fazer a vontade dele e tive a oportunidade de conhecer Camarçari conhecer Camarçari e trabalhar em Camarçari então foi aqui em Camarçari hoje que eu tenho muitas amizades aqui em Camarçari com o meu trabalho aqui e conhecendo a Donep essa amizade cresceu bastante e aqui também não foi fácil foi difícil aqui porque chegou uma época muito difícil da minha vida que eu já tinha uma filha e a situação estava muito complicada para mim foi onde minha esposa onde minha esposa foi morar na casa da mãe dela se separou houve uma separação nossa isso foi super complicado porque eu briguei com a família dela discutir porque eles estavam protegendo ela e eu achei que estava protegendo e briguei com a família só não nunca toquei a mão nela mas briguei com a família dela foi uma confusão terrível e fiquei aqui em Camarçari morando morando só sofrendo muito trabalhando muito trabalhava super alegre chegava em casa eu chorava de tristeza mas eu sempre confiei em Deus eu sempre confiei em Deus que Deus ia dar uma solução e eu no tempo eu estava morando no Parque das Mangaba onde congregava lá com o pastor Osmário e eu pedia a Deus uma palavra pedia a Deus Deus me deu uma palavra e um certo dia eu fui fui capinar o terreno da igreja um terreno que a igreja tem né e eu chorando com a enxada capinando aí a enxada pegou em alguma coisa assim que era de de vidro né e aí eu fui ver o que era aí quando eu limpei uma pecinha de porcelana quando eu limpei assim eu vi que Deus estava falando comigo através daquela peça porque naquela peça estava escrito né eu sou Deus que te seguro pela mão direita aí eu chorei muito chorei muito mesmo porque Deus Deus estava falando ali comigo né Deus estava falando falou forte comigo então eu fiquei sabendo que Deus estava comigo aí eu trabalhando muito fundei a Enia Lange que hoje vai fazer dez anos né e e eu nunca desisti né eu queria ver minha filha era uma confusão tremenda e comecei a orar a Deus comecei a buscar era trabalho para a igreja de igreja para o trabalho dormir né e isso foi muito sofrido para mim mas hoje hoje eu vejo isso como uma uma lembrança para contar para quem está assistindo para você não desistir do seu objetivo né que hoje as pessoas falam em em crise mas não creia nessa crise creia que Deus está com você e eu passei por essa situação eu tinha eu tinha uma geladeira né em casa eu pensei falei para que qualquer geladeira só eu mesmo vendi essa geladeira comprei um balcãozinho de vitrine coloquei no ponto que eu estou até hoje lá aí fui comprando comprei vendi aquela geladeira comprei um balcão aí fui comprando equipamentos para geladeira que Deus foi me suprindo ali e fui trabalhando e num belo dia minha esposa conversou comigo e nós retornamos e nesse retorno nasceu Rebeca uma menina linda né que eu amo e e Deus foi me dando o que eu não tinha Deus foi me dando hoje hoje eu tenho uma uma casa para morar né não pago aluguel né hoje minha esposa é uma bênção da minha vida e é isso que eu falo você tem que crer que Deus tem o melhor para você e hoje minha vida eu me sinto assim muito grato a Deus pelo que ele tem feito por mim a todo tempo e eu peço e eu peço para vocês buscar esse Deus porque esse Deus é que faz todas as coisas né esse Deus é um Deus maravilhoso busque esse Deus que vocês não vão se arrepender essa é minha história é uma história é que eu que eu conto para vocês essa história minha e que é uma referência para que vocês encontrem esse Deus amém tá aí né o Nilson Daniel é por algum momento ele né acabou o seu relacionamento mas Deus novamente o fez restituir e hoje com mais uma filha a Rebeca como ele conta com muita alegria uma família é estruturada na presença do Senhor Jesus deixa um abraço a Miria né a Miria Rodrigues que ela é também levita do Senhor já participou aqui também do nosso programa que Deus continue abençoando essa família viu esse casal essas duas crianças aí que tem sido uma benção de Deus a Miria Rodrigues E aí